Olá pessoal, vou falar-vos do meu top 12 melhores filmes de 2018. Em 12º eu escolhi In The Fate, é um filme europeu com a Diane Kruger, gostei bastante, ela tem um marido que é muçulmano e que depois dizem que ele está ligado ali a umas situações e depois, eu não digo que sempre começa a filmar os cães que começam a ladrar e depois, o início do filme, eles têm uma loja, alguém mete lá uma bomba e o marido e o filho, filho pequenino, morrem e depois é a tentativa de sobrevivência desta mulher com outras coisas, com um processo no tribunal, eu gostei bastante. Em 11º eu escolhi Nunes, um filme alternativo, um filme windy, que trata de relações, eu gostei muito porque ele tem a ver com a modernidade das relações com Twitter, com redes sociais, com as pessoas, terem uma relação onde está tudo bem, mas porque é que... Nós até nos damos bem na cama, mas se calhar podíamos apimentar isto um bocadinho mais, o que é que tu achas? Eu gosto de ver sempre filmes, histórias sobre isto, porque o desfecho é sempre o mesmo. Começam a brincar com o fogo e depois queimam-se. É um filme que, infelizmente, foi pouco falado e vale mesmo a pena. Em 10º lugar eu escolhi Toc Toc, um filme espanhol que, apá, eu adorei, adorei. Vi para a cinematona, para a última cinematona que eu organizei e é sobre um grupo de pessoas que têm transtornos obsessivos compulsivos. Um tem turete, a outra tem que estar até manidas limpezas, um está sempre a fazer contas de cabeça, é o taxista, um não pode pisar os riscos do passeio e dos tapetes e mais não sei o quê. E depois eles, derivado a uma situação, passam o filme na sala de espera, à espera do psicólogo deles. É muito interessante, eu sei que houve pessoas que, depois de eu falar neste filme, foram ver. Está no Netflix, portanto, aproveitem. Em 10º lugar eu escolhi Wonder, que é a adaptação do livro. Gostei muito, com a Julia Roberts, com o Owen Wilson, com o menino do Jacob Tremblay, do Room. Foi um filme que eu sabia que era bom, mas não estava à espera de gostar tanto. É um filme familiar que dá para todas as idades. É mesmo muito, muito ternurento. Em número 8 escolhi Love, Simon, que o livro é uma bosta. O livro não tem nada, não é mesmo para a minha idade. O livro deve ser para pessoas a sair dos quê? Dos 12 aos 18, se tanto. Mas o filme está muito bem conseguido e eu acho que aquilo é uma família de sonho para uma pessoa que realmente tem uma opção sexual, onde gosta das pessoas do mesmo sexo. A relação com a família é espetacular, com os amigos. Apenas não gostei do... Escolhi outra personagem para fazer o Blue, que era a pessoa por quem é o Simon. O Simon se apaixona, mas isso é irrelevante. Acho que é um filme que está muito bem conseguido. Em número 7 escolhi dois documentários, que gostei igualmente dos dois e não sabia qual haveria de escolher. Então é o documentário do Robin Williams, que eu adorei. Por falar nisso, ando a ouvir Nas Calmas, porque ele é muito grande. Um audiobook sobre a biografia do Robin Williams, que já sei de trás, para a frente, de frente, para trás. Inclusive, também tenho uma biografia dele em livro, mas estou a gostar bastante. Este documentário, a Isa depois também viu, também chorou, também chorei. Quem gosta de cinema e quem gosta do Robin Williams vai gostar bastante. E o do outro documentário, Take Your Pills, é um documentário do Netflix. Vocês sabem que eu adoro documentários. E este é sobre Adderall, aqueles, Adderall, eu não sei se, não sou expert, não sei se se vende cá em Portugal, mas vende-se a Ritalina. E o que é que acontece? Pessoas que são diagnosticadas com ADD, Attention Deficit Disorder, e as crianças, já conheci muitas crianças que se medicam, Mas neste caso, é a facilidade nos Estados Unidos, de exemplo, estou na universidade, sou um bom aluno, ou tenho um tipo de trabalho no computador que tenho que render, arranjo maneira de dizer que tenho ADD, ou sofro mesmo de ADD, ou compro compromissos de ADD na Candonga, tomo aquilo, e aquilo é uma droga tão poderosa que vocês só pensam em produzir. Grandes notas nos exames, essas coisas todas, e é assustador, vejo. Em número 6, um drama que eu gostei muito, não ouvi falar praticamente dele, Film Stars Don't Die in Liverpool, com a Annette Bening, e com o Jamie Bell, que é o Billy Elliot. Ela é americana, é uma diva, uma atriz que já está, no final do filme está com câncer, e está no final da vida dela, mas ela teve uma grande paixão pelo Jamie Bell, um rapaz muito mais novo do que ela, é uma história de amor, de amor, mas não é só aquele amor carnal, amor pela pessoa até ao final dos seus dias, gostei muito. Agora tenho aqui o quarto e o quinto lugar, que não sei qual é que é de pôr em quarto, e não sei qual é que é de pôr em quinto, porque encaixa-os no mesmo tipo de filme, portanto... Não sei mesmo qual é que gostei. Vou pôr em quinto lugar, foi o que eu escolhi, mas portanto podia ser quarto e quinto, um ou outro. Em quinto lugar eu vou escolher o Bird Box, grande filme, gostei muito. A Gina Baix comentou ontem no meu vídeo, de eu ter dito... Eu já li o livro há tanto tempo, não tenho noção se ele está bem adaptado, porque já ouvi dizer que não está, a Gi comentou a dizer que está muito bem adaptado, portanto se ela diz, eu confio. Gostei muito com a Sandra Bullock, tem tido um grande buzz, o pessoal tem falado... Aliás, todas as pessoas que eu conheço que têm visto esse filme, toda a gente tem dito muito bem e vejam que vale a pena. Em quarto lugar escolhi a Quiet Place, muito bom, com a Emily Blunt e o John Krasinski, não sei dizer o apelido dela, Krasinski, acho que é Krasinski, é o marido dela, ele é o realizador, realizador, é história, eu adoro, histórias de... como é que se chama de... tem-me a faltar o termo... apocalípticas. Aquilo ali eles falam por língua gestual, há lá até uma atriz é mesmo surda-muda, mais pequenita, e eles não podem fazer barulho porque aparece uma coisa quando houve barulho e que isto tenta matar. Só tenho uma coisa, aliás, eu comentei quando vi neste filme, o filme é muito curto, penso que o filme tem uma hora e meia, ou uma hora e trinta e cinco, sei que ele é muito curto, eu tive muita pena porque isto era filme para duas horas, duas horas e meia, e soube-me pouco. Vamos para o top 3. 3 billboards outside Heming, Missouri. Amei este filme. Francis McDormand, o maluco, como é que é que ele se chama, gosto tanto dele, agora não lembro dele, ganhou o Oscar, melhor ator secundário. É o Billy the Kid no The Green Mile. Já vem aqui o nome, Bill, não é Bill? Gostei muito e deu o Oscar à Francis McDormand, obviamente, eu adoro ela, é muito boa atriz, não sei se sabem, ela é casada com um dos Coen Brothers. E agora vocês dizem, quem são os Coen Brothers? Saiam do meu canal que se não sabem, que é os Coen Brothers, seus chinéfilos de vão de escada. Google it. Isto é um filme espetacular sobre uma mulher que perde um filho ou uma filha. Mas não dá para contar. Pronto, o Woody Harrelson também faz um grande papel de xerife e ela decide, existem três cartazes, nos limítrofes da cidade dela, Heming, no Missouri, no estado de Missouri, e ela decide gastar dinheiro, fazer publicidade nesses outdoors, a dizer mal da polícia, que ainda não descobriram o assassinato da sua filha. É um filme de emoções, é um filme de atores, como eu gosto, e vale mesmo a pena vocês verem. Segundo lugar, quem adivinha? Quem adivinha? O primeiro vocês sabem. Agora o segundo lugar, quem adivinha? Se eu estivesse agora aqui na cozinha, podia fazer uma coisa que vocês davam lá. Mas estamos no inverno e eu não tenho pêssegos. Portanto, call me by your name. Eu adoro histórias de amor alternativas. Não é alternativas no sentido de homem, homem, mulher, mulher. Tem a ver, eu acho, com... Isto é um comentário parvo, mas que me faz muito sentido. Os três filmes de amor LGBT que eu mais gosto, nenhum é feito como há uns de americanos. E isso... Aliás, o filme de amor que eu gosto mais é a minha trilogia preferida. É do Richard Linklater. É o Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. É amor hétero e é amor romântico. Pronto, amor que eu adoro, não é? Agora, três amores LGBT. Adele, a vida de Adele, francês. O Brokeback Mountain, o Ang Lee, ou é chinês, eu acho que ele é chinês, mas pronto, é da Ásia, o realizador. E aqui o Call Me By Your Name, que é, penso que francês também. Tem aquela cena europeia, este filme é todo europeu, todo, baseado no livro. Este é um filme que eu ainda só vi duas vezes, eu quero ver mais vezes, gosto muito. Adoro o Timothée Chalamet, adoro tudo. É um filme que eu acho mesmo muito bonito, espetacular, que eu recomendo a toda a gente. Número 1, como não poderia deixar de ser, eu escolhi Bohemian Rhapsody, que ele ainda está nos cinemas, porque ontem no meu grupo de cinema, a Teresa e o Topeira foram ver ao cinema. Portanto, aproveitem, não deixem passar muito tempo, não o vejam em casa, não o vejam em computadores, não o vejam em telemóveis, vejam este filme no cinema, que ele vale todo o dinheiro e vale todo o tempo de vocês se deslogarem ao cinema, que é uma coisa que a gente às vezes já não apetece. E eu tenho a certeza que vocês me vão dar razão. Pronto, pessoal, o que é que eu quero que vocês comentem em baixo destes 12, quais é que vocês viram e o que é que acharam, está bem? Tchau!